Resumo de novelas Olá internauta inteligente, famosos na web e o resumo da sua novela preferida Agora você fica por dentro de tudo que acontece hoje dia 10 de maio na novela Rock Story Resumo de novelas Diana diz a Lázaro que está confusa Bianca pede que Vanessa esqueça os problemas de Diana Lázaro sugere a Diana que Mariane vá ao lançamento do CD de Gui Gordo diz a Diana que Gui não aceitará entregar Chiara enquanto ela estiver morando com Lázaro Almir confirma para Yasmin que Neia era sua amante Haroldo propõe a Marisa que Romildo assuma o filho que ela está esperando Alex manda Romildo e William despistarem Marisa Lázaro entrega a Mariane um convite para o lançamento do CD de Gui Glenda tenta seduzir Nelson Romildo e William provocam um curto no apartamento de Marisa Marisa pede a Haroldo e Gilda para ficar na casa deles Mariane invade o palco e beija Gui Resumo de novelas